E o Piauiense, hein, Dídimo? Bem, o time de Picos obteve um bom resultado. Alcançou o empate em Piripiri com 4 de julho por 1x1. E aqui em Teresina, no Albertão, show de bola do Flamengo. Goleou por 4x0, autos. Vamos aos gols. Em Piripiri, 4 de julho e Picos. O jogo terminou empatado. Os gols foram marcados por Vitor Recife por 4 de julho e Júnior Juazeiro para o Picos. Em Teresina, vamos rapidinho também. Porque o 3zinho rubro-negro está com tudo, amigo. Valdir, André Beleza. Palito. E Levi fizeram os 4 gols da vitória do Flamengo sobre o Autos. Placar final, Flamengo 4, Autos 0. É, o Flamengo foi a sensação da semana. Ganhou o Clássico Ribeiro por 3x2 e ontem 4x0 no time de Autos. E subiu na classificação a equipe rubro-negra, comandada pelo competente técnico Aníbal Lemos. Vamos dar uma olhada na classificação. Fluminense 15, Parnaíba 15, River 14 pontos. Olha aí onde chegou o Flamengo. Está em quarto lugar com 13 pontos. Autos também 13, 4 de julho 12, Picos 10, Tiradentes com 9 pontos. No próximo sábado, nós vamos ter River e Fluminense. E o Parnaíba vai jogar com 4 de julho em Parnaíba. E no domingo, teremos futebol aqui na TV Cidade Verde. Vai ser domingo pela manhã. O jogo tira dentes contra Autos. E à tarde, domingo à tarde, o Flamengo, a sensação da semana, estará em Picos, no estádio Elvídeo Nunes, diante da equipe picoense. Najla.